Chineses matam angolano por fiscalizar obra que estava mal projetada. Um irmão angolano morreu simplesmente porque estava a fazer o seu trabalho, fiscalizando obra dos chineses. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso boi Henrique Estresse, para mais vídeos do nosso canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva-se no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Dois cidadãos de nacionalidade chinesa de 25 anos e 33 anos de idade mataram um angolano na província Duís. A vítima em vida chamava-se Arsenio de Nascimento e tinha 25 anos de idade e era um fiscal de obras. Parece mentira, mas não, minha família. Um irmão angolano mesmo só morreu mesmo porque estava a fazer o seu trabalho. Este triste episódio aconteceu no interior do estaleiro da empresa CAC, responsável pela asfaltagem de uma via secundária que liga os municípios Duís e Negás, passando pela aldeia de Calumbo. Durante a execução da obra, o malogrado, neste caso nem a vítima, o mano Nascimento Angolano, na condição de fiscal, que é fiscalizar, notou que o material que estava a ser usado para a colocação do tapete asfáltico não era adequado, tendo orientado os técnicos para usarem um material mais consistente sob pena de reprovação da obra, que, minha família, é uma atitude normal, né? Ele é fiscal, ele é pago para fiscalizar a obra, então ele notou que, não, epá, o material que vocês estão a usar aí não é um material consistente, parece que querem baratear a obra, o orçamento que vocês fizeram aí, epá, é para fazer uma coisa muito dura, mas estão a colocar um material muito leve, isso aí não vai durar muito tempo, então. Ele, como fiscal, lhe chamou a atenção, chineses, parem com isso, mudem de material, senão eu vou reprovar esta obra. A atitude do fiscal não caiu bem na cabeça dos chineses, e aí eles bolaram um plano maquiavélico para eliminarem o irmão angolano, só porque ele notou que os fiscais estavam a nos burlar, ok? Porque é uma obra que é para todos os angolanos. Então, os chineses prepararam um plano, os dois chineses, não todos, né? Os dois chineses prepararam um plano maquiavélico depois do almoço, compraram aí veneno e colocaram na comida do irmão angolano, e infelizmente o irmão angolano morreu, minha família. Fomos à obra e encontramos os chineses a aplicar em materiais com impureza orgânica que não é conciliável. Nós reprovamos os materiais de formas que, no dia seguinte, pudessem levar lá outra areia, outra areia e outros inertes. Começo a dizer, vocês são fiscais exigentes, são implacáveis demais conosco, os que já passaram por cá, nunca foram tão exigentes. Porque estamos a gastar muito dinheiro, nós somos pedreiros, temos pedreira, por que vocês estão a nos exigir comprar materiais na pedreira da Angolaca? Um dia vocês vão ter resposta, e podem até um dia jantarem com veneno. E depois de ter chegado no caminho, o chinês reclamou da cabeça que estava a doer. Depois perguntou, falou quais no carro. Será que tem um sítio onde vendem veneno? Depois, onde o Tiago responde que, faz uma pergunta, veneno para quê? Porque eles mataram um dos fiscais. Diz a cabeça está a me doer. Está a te doer a cabeça, é preciso se matar. Diz, não vou tomar e vou morrer. E depois ele fazia outra pergunta. Outras, a intenção de matar um dos fiscais. Ele disse que, não, estou a brincar. Estou a brincar. Depois, pararão também da conversa, e só isso que eles tinham acompanhado. Quando foi 11 horas, viu que não estava acordado, e falou, chamou ao chinês, explicou que o chefe até daqui não está a acordar. Então, chamam ao chinês, vão ver o chefe. E o chefe já não estava em vida, já estava falecido. Este caso, epá, chocou, chocou muito o povo angolano. É só para você entender a audácia do chinês. Ele veio para Angola trabalhar, e ainda por cima colocaram um orçamento grande na obra, e querem baratear a obra colocando material frágil, que vai garantir que a estrada não dure muito tempo, minha família. Mas que maldade é essa? Por isso, nós temos estradas que custam milhões de dólares, mas não duram muito tempo. Afinal de contas, os chineses costumam morrer a baratear o serviço. Eles recebem um dinheiro pesado, mas fazem um trabalho da lalala. E os fiscais desta obra, os angolanos, são também cúmplices desses chineses. Calam sempre a boca, chineses dão uma mijinha básica, e eles ficam calados. Só que este irmão angolano não queria fazer parte da brincadeira dos chineses. Diz-se, basta, o material não é adequado. Ou retiram, ou vou reprovar a obra. Esse homem é um verdadeiro herói. É um verdadeiro angolano. São esses tipos de angolanos que o país precisa. Angolanos que vão trabalhando em postos importantes, não só para receber dinheiro, mas para cumprir aquilo que eles estão a fazer naqueles postos. Se existissem mais fiscais como este irmão angolano, eu creio que muitas obras deste país poderiam durar muito tempo. Esses chineses são assassinos, mesmo frio. E eu creio que não é a primeira vez que eles fizeram isso, porque do jeito que eles bolaram o plano bem arquitetado, parece que são já assassinos profissionais. Lá na terra deles também, se calhar, mataram também aí algumas pessoas, minha família. Isso é muito revoltante. Isso se fosse na China, minha família. O caso seria diferente. Seria um caso, epá, de dimensão mundial. Mas como é chinês que matou angolano, este caso nem está a ser mora muito falado, minha família. Isso é muito revoltante, minha família. Vidas angolanas importam. Esses chineses merecem a pena máxima no nosso país. E esta empresa também deve ser responsabilizada. Por quê? O que esses chineses estão a fazer de querer baratear a obra, não é obra deles dois, não. É orientações da própria empresa, minha família. A própria empresa instruiu eles a baratearem mesmo a obra. Por isso eles estavam a cumprir. E eu acredito que isso aí é um esquema desta empresa e de muitas empresas da China. O problema é que os fiscais angolanos também colaboram com essas brincadeiras. Essa empresa deve ser responsabilizada também. Deve pagar uma indemnização para a família deste irmão angolano. Eles tinham noção que os seus trabalhadores de confiança chineses costumavam a baratear a obra. É um filho que eu já estava velho, que é um suporte maior para os outros menores. Por isso é que eu fiz tudo como primeiro, para chegar ali um rapaz, para chegar até aqui. Assim, me desmoronaram. Tiraram-me quase tudo, tudo. Não tenho mais nenhuma base. Eu da idade que tenho, se vou embora há mais uns anos, os filhos que ficam, os menores que ficam, quem vai suportar, quem vai apoiar? Esses chineses também só ganharam também a coragem por causa mesmo da impunidade que existe nesse país, minha família. Muitas vezes, os angolanos denunciaram maltratos nas empresas dos chineses. E o governo angolano nunca mostrou uma posição dura contra as empresas chinesas que maltratam os angolanos, minha família. E isso aqui também, os chineses também estão a ver, estão a ver que não, aqui eu moro aqui, eu moro leve, é só conversar com o comandante, bater alguns bisos aí, e tudo bem. É por isso que eles ganham esses tipos de coragem. Um angolano não terá coragem nem de pensar em fazer um crime como esse lá na China. Porque lá o governo chinês é muito, mas muito rígido. Mas aqui, chinês bate, chinês maltrata, chinês falta respeito, chinês faz o que faz? A polícia nacional não faz completamente nada. Basta o chinês saber conversar com os policiais e logo, logo ele sai. Só espero mesmo que a justiça seja feita, ok? Que a polícia continue mesmo a investigar porque ainda vai aparecer mais pessoas envolvidas neste crime. Possivelmente eles não agiram isoladamente. O nosso irmão angolano já foi enterrado. Só espero que a justiça angolana possa responsabilizar também a empresa apagar uma indemnização a esta família. Minha família, por favor, partilhem este vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação. Não vamos deixar este caso morrer. Um angolano morreu nas mãos dos chineses. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixa o teu like, comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe o que está mais tido agora. Estamos por aqui, família. Legenda Adriana Zanotto